Faz pedido inusitado e a deixa de cabelo em pé. Não acredito, ela engravidará do mocinho? Expulsa em terra e paixão? Oi pessoal, cheguei com notícias quentes da novela terra e paixão. E bota quente nisso, viu? Os próximos capítulos promete. Bom gente, vem comigo que eu vou te contar todos os detalhes. Mas antes, já deixa o seu like aí pra não esquecer. E se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve já. Desde já, muito obrigada! Então bora lá? Em cenas que estão previstas para irem ao ar em breve em terra e paixão, Jussara pedirá para Aline se casar com Caio. O tal pedido deixará a professora de cabelo em pé. Ô Aline, você precisa enxergar as coisas como elas são. O Caio é um menino bom demais. A gente vê isso no olhar dele. Deixe de besteira e case com ele de uma vez, minha filha. Vocês dois se amam com um amor verdadeiro. E isso não dá em árvore. Pontuará a doméstica sendo interrompida pela herdeira. Tudo bem. Eu amo o Caio, sim. Mas estou cheia de ódio pelo pai dele. E uma coisa não combina com a outra, mãe. Será que dá pra entender? Eu preciso de um tempo. Finalizará a Aline, que se envolverá com Jônatas no decorrer do folhetim. É, infelizmente, gente, não é o que eu gostaria de estar noticiando pra vocês. Porque eu também sou noveleira e torço por Aline e Caio. Porque eu amo esse casal e quero que eles fiquem juntinhos. Mas, infelizmente, em cenas que estão previstas para irem ao ar em breve em Terra e Paixão, o Caio, tadinho, já estou com raiva só de saber que isso vai acontecer, gente. Ele surtará ao flagrar a Aline aos beijos com Jônatas em um dos cômodos da pensão de Lucinda. Após esse fato, o herdeiro de Ágata engatará um romance com Iraê, filha do pajé. Eu precisava contar o sonho que tive. Lembrei que a gente brincava junto quando era guri. Me desculpa por não lembrar disso antes. A gente era tão amigo de iracaio prestes a beijar a indígena. Iraê encara Caio com doçura. Caio agora sabe do sentimento que ficou guardado pela vida toda. Tirar a filha de Jurecer, que engravidará de Caio no decorrer da trama. É muita notícia bombástica, né, gente? Vão ser muitas reviravoltas nos próximos capítulos. Mas e aí, o que você achou? Comenta aqui embaixo, participe com a gente. E eu já vou deixar outro vídeo com mais novidades no card aqui em cima. É só clicar. E não esquece de deixar o seu like, viu? Para mais vídeos, é só se inscrever aqui no Novela Capítulos. Muito obrigada por acompanhar nosso trabalho aqui no YouTube. Até a próxima!